Olha nós aí de novo, para quem não me conhece eu sou o Carlos Queiroz e esse aqui é o nosso canal e a única coisa que eu peço que você esteja inscrito no canal, que eu boto aqui já tem mais de mil vídeos sobre opções binárias, sobre criptomoedas, sobre marketing digital, muita coisa aqui, mais de mil vídeos mesmo e no último vídeo aqui, que foi esse aqui, a gente chegou numa banca aqui, estava com 530, eu acho que a gente fez 50 dólares eu mostrei como é que dá para fazer 50 dólares e vamos fazer mais 50 dólares hoje aqui nessa banquinha aqui dando continuidade, beleza? Então vamos lá, vamos botar aqui para a nossa parada que a gente fez na outra estratégia foi em rise e fall, rise fall, com 10 ticks, beleza? E foi com 10 dólares, para a gente fazer rapidinho para o vídeo não ficar demorado, é o que eu falei, é fazer rapidinho, você vê o outro vídeo que eu dei muita explicação boa, dei umas dicas legais no vídeo anterior e eu só peço que esteja inscrito no canal, deixa o like aí, participa do canal querendo ajudar mais, seja membro do canal, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro, abaixo do vídeo valeu? Vamos lá! E a gente fez aqui com a volatilidade de 10, sem ser em 10 segundos só na 10, vamos lá, rise fall, 10 ticks, beleza? 10 dólares agora a gente vai fazer aquela nossa, não é análise, é observação gráfica com a utilização do martingale, que é o dobro do valor da sua entrada no caso da perda, né? Vamos dar uma esticadinha aqui, ver qual é o padrãozinho que está aqui, ó topo, topo, fundo, fundo aqui, outro fundo grande aqui, ó tá obedecendo esses fundos aqui, e tá obedecendo esse topozinho aqui, ó tá vindo aqui e voltando, né? então a gente, se ele vir no topo aqui de novo, ó a gente pode fazer uma entrada aqui pra baixo deixei de dar uma subidinha ali, pá, pum, eu já posso entrar aqui 10 ticks, entrei um pouco atrasado, mas vamos lá é 10 ticks, a gente já deixa o vintão ali pra usar o martingale, né? caso precise, pra fazer rapidinho, dependendo de como está ali a linha bonitona ali, ó mas a gente entrou pra baixo, nem vai precisar vamos voltar pra 10 beleza, 10zinho já está no meu bolso pronto eu fiz o cálculo aqui antes, ó nossa meta ali com 50 dólares dá 632 dólares, né? com a banca que a gente estava foi lá embaixo, ó como ele está respeitando esse fundo aqui, ó eu fui falar, me atrasei, mas eu posso entrar aqui de novo, pra cima que ele dá uma respeitada aqui, ó pode ser que ele vá obedecer, né? e vá pra cima se ele não obedecer, a gente usa o martingale que é o dobro do valor da operação beleza? ó, bonitão a gente podia entrar com mais, logo com 50 e se der loz aí você vai ter que usar o martingale, como é que você vai fazer, né? é melhor ficar nessa observação gráfica aí, ó foi lá em cima então, deu uma obedecidazinha que ele vai vir buscar aqui, ó e a gente já dá uma entradinha aqui pra baixo, ó já vim pra baixo ele está brigando com esse topo aqui, ó então, tudo indica que acontece que ele vai descer por que que a gente faz isso? porque tem pessoas operando igual a gente fazendo entradas pra cima, pra baixo e isso aqui é o resultado dessas entradas que as pessoas estão fazendo então, tem um padrão a gente está observando, ó deu ruim ali botei pra 20 mas eu vou insistir pra baixo que ele está obedecendo esse topo aqui, ó ele vai romper um pouquinho ali talvez ele vá direto, beleza se ele for, a gente faz outro martingale mas, ó já voltou, tá vendo? ele rompeu esse topo, mas obedeceu aí deu uma espécie de pullback mas a gente não está usando termos técnicos a gente não está fazendo análise gráfica não tem como você fazer uma análise gráfica num padrão desse aqui com linhas, né continuo me andando pra baixo aqui já mandei o martingale aqui e a gente vai levar fica tranquilo aí que vai levar, bonitinho vou até os 160 ainda vou aí no martingale beleza? vamos ver vamos ver se ele vai obedecer e dar esse 10 dolinha aí pra gente não vai obedecer a gente vai para os 80 já deixa engatilhado ali, ó vamos ver qual é ó, obedeceu ganhamos aqui, ó então volta rapidão com os 10 lá ó, vai vir aqui embaixo tá vendo? já começou a brigar lá pra cima já tem gente clicando pra cima é um padrão de pessoas fazendo a mesma coisa vai ali eu vou torcer que ele obedeça esse fundo aqui, ó vamos ver se ele vai obedecer ou se ele vai romper pra o outro lá embaixo mas ele já obedeceu já subiu disparou, tá vendo? ó, vai descer de novo vamos ver se ele vai obedecer ali e voltar ainda tem 5 tiques ali, ó dá pra ir pra essa briga aí, ó cima, baixo cima, baixo mas eu acho que a gente leva tá vendo? mais um aqui, tranquilão foi lá em cima entrei pra baixo vamos ver se ele vai obedecer esse topo de novo ó, deu uma esticada agora ele pode romper, ó vamos ver se ele vai romper se ele romper a gente já deixa o vintão ali e aguarda ainda tem 6 tiques ali pra gente ver vamos ver como é que ele vai criar um novo desenho ali, né? ó, pelo visto ele vai ficar por ali por cima mesmo, ó vamos ver ali deu uma pra baixo vamos aguardar pra ver se ele sobe mais um cadinho pra gente botar pra baixo eu vou contra a tendência e isso mata os traders profissionais do coração você opera quanta tendência o gráfico tá pra cima você vai pra baixo a gente tá operando com o martingale mano, a gente tá usando o martingale pra salvar a operação e aqui não é uma análise gráfica não tô traçando é... média móvel não tô botando linha de... nada de nada é martingale contando que a banca vai suportar e pronto ih, agora eu entrei errado mas vamos ver se vai dar era pra ter esperado ele lá em cima não esperei que ele tá tomando uma nova tendência aqui de alta aí ele pode fazer um novo topo ali só se ele começar uma baixazinha aqui mas é meio difícil mas acho que vai tá indo tá indo mais dois chiques aí pronto vai levar de novo levamos mais essa beleza volta lá por 10 10 é com calma é esperar pra ver o que tá acontecendo eu vou me esticar aqui tem um fundo aqui tem um fundo aqui eu acho que ele vai voltar daqui tá vendo tá obedecendo aí se ele for no topo ele pode dar uma chicadinha mas ele volta vamos lá vamos esperar ele bater aqui nesse topo bateu lá ó rompeu um bocadinho vamos clicar pra baixo aqui vamos ver se ele vai surgir outra tendência de alta pra formar um outro desenho ali do que tá acontecendo mas olha o que tá acontecendo agora deu uma queda tá vendo ele rompe um pouco obedece e volta aí na técnica isso seria um pullback né nem tem nome bonito não ele subiu e desceu e ganhamos de novo e a nossa meta era 50 dólares que daria 632 e já estamos com 637 em 7 minutos de vídeo 7 minutos de vídeo então mano muita gente me critica muita gente fala pra caramba aí que ah isso aqui não é análise isso aí não é não é análise técnica não é não dá não tem como você fazer análise técnica nesse horário numa corretora de opções binárias entendeu no índice sintético não tem só se for no mercado aberto das 10 lá até as 5 da tarde de segunda a sexta operando em pares de moeda beleza você fazer a análise técnica mas mesmo assim você erra também você toma loss aqui a gente faz observação se você observar aqui topo, 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 topo fundo, 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 fundo se ele vai lá vai uma vez vai duas então ele obedeceu aquilo ali consequentemente hipoteticamente ele vai fazer a mesma coisa da próxima vez é você ir observando os movimentos aqui pra quem está fazendo análise técnica ah está numa tendência de alta mas eu não vou estipular uma tendência de alta aqui no índice sintético não vou eu tenho que observar o que as pessoas estão fazendo estão comprando estão vendendo nem comprando e vendendo estão apostando pra cima ou pra baixo e a gente vai nessa observação porque esse movimento é isso são as pessoas que estão ali operando então a gente vai tudo tem um padrão a gente observa o padrão ah quando chega em tal ponto volta quando chega em tal ponto ele sobe e é o momento que a gente faz a nossa entrada é 100% toda vez não mas pra isso a gente usa o martingalho que é o dobro do valor da operação pra gente recuperar o que a gente perdeu e ainda sair no lucro beleza então você vê que em 7 minutos a gente fez 5 né 50 dólares que dá um bom dinheiro aí no nosso real né 50 dolinha e dá pra fazer suavemente sem estresse sem se preocupar entendeu o problema de muita gente é que se dá pra fazer 50 o cara já quer fazer 500 pode até ser que faça mas o risco dele é maior aí as vezes também muita gente quer botar 10 dólares e quer fazer 100 50 não isso vai ser conforme a sua banca e quanto menor a banca quando a gente trabalha com martingale quanto menor a banca a probabilidade de perda é muito grande porque a banca pequena ela não suporta o martingale entendeu mesmo você operando com 35 centavos a banca pequena não suporta 4 martingales 5 martingales uma banca maior mais robusta você com uma entrada pequena você tem possibilidade de suportar martingale mas mesmo assim tem que ter o controle tem que ter o sangue frio saber o momento de parar assumir que perdeu aquilo ali pra não ir mais entendeu porque senão o cara vai até o final da banca aí se lasca valeu gostou do vídeo gosta do canal se inscreve no canal deixa o like ativa o sininho valeu e gostando mais ainda seja membro do canal um abração e até o próximo vídeo fui